Grande tio Chico, muito boa noite, feliz ano novo pra você e toda a sua família e principalmente os bandos de malacabadas e malacabadas deste que é o pior canal do YouTube. Valeu! Deixa eu te perguntar uma coisa meu amigo, gostaria de sua opinião sincera e não enviesada a respeito do trabalho voltado para fornecimento de peças, motopeças em geral e mecânica. O que você acha desse mercado? Você acha que com essas motos elétricas surgindo em todo canto do mundo, você acha que a mecânica de motocicletas vai mudar? Ah, você acha que vale a pena ainda fazer aquele curso de mecânica, a gente começar a mexer ali na 125, 150 e se aperfeiçoando lá com o China e os malacabados da IBMM? Forte abraço, irmão. Sucesso. Feliz 2024. Tamo junto. Valeu! Cadu, um beijo. Cara, obviamente que vale a pena. Os motores a combustão eles ainda vão existir, vão coexistir com os motores elétricos e aí são nichos de mercado, mas o que eu te garanto é que nos próximos 10, 20 anos ainda teremos aí muitos motores a combustão ainda operando. Estou falando de 20 anos, tá? Daqui a 20 anos ainda teremos motores a combustão. Então, se você tem um plano para poder fazer um curso desse, fazer uma... ou um curso de aperfeiçoamento, ou aprender mesmo mecânica do zero, cara, você tem no mínimo, eu estou falando no mínimo, 20 anos ainda para poder trabalhar com motores a combustão. A eletrificação não tem volta, tá? A eletrificação ela virá, os motores elétricos eles são uma realidade. O que vai diferir, o que vai dar a transformação dos motores elétricos é como vai se alimentar esses motores elétricos. Se vai ser a bateria de sódio, bateria de lítio, que eu acho que não vai ser mais, ou se vai ser outro tipo de combustível sólido ou de outra forma. Mas os motores elétricos serão uma realidade, mas eles vão coexistir num período com os motores a combustão. Então, eu não acredito que nos próximos 20 anos acabe os motores a combustão, até porque nós somos um país pobre, um país que as pessoas não têm dinheiro, veículos elétricos ainda são caros, até mesmo as motocicletas ainda são caras. Tem muita marca boa de moto elétrica vindo para o Brasil e outras que já estão aqui. Infelizmente, a Voltz queimou o filme da mobilidade elétrica de motos, né? Mas é uma coisa que eu acredito que em 2024 e a partir mais forte em 2025, muitas pessoas vão deixar a Voltz de lado, vão esquecer os problemas que a Voltz trouxe e toda a queimação de filme que a Voltz fez na mobilidade elétrica para motos e vão olhar para frente. Vão entender que existem marcas vindo para o Brasil com equipamentos excelentes de mobilidade elétrica, moto boa, confiável, tecnológica, marcas que querem ficar aqui porque entendem que aqui é um baita de um mercado consumidor, marcas gigantes que já estão aqui vendendo carro elétrico e que vão vender motos elétricas em breve, gigantes mesmo, e que isso vai impulsionar, sim, o mercado de mobilidade elétrica. E sim, vai ser um nicho de mercado para pessoas que querem aprender a manutenção desses motores elétricos, manutenção desses veículos elétricos. E aí, quando se fala em nicho, você vai estar... Por exemplo, se hoje você decidir fazer manutenção de veículos elétricos e motores elétricos e componentes elétricos, você vai estar à frente das pessoas que estão hoje somente com os motores a combustão. Eu digo à frente porque esse é o futuro, esse é o futuro, é o que vai acontecer daqui para os próximos anos. Motores a combustão, eles têm aí uma tendência de caírem, irem para o desuso. Daqui, acho que, no máximo, mais de 50 anos, nós aí teremos os motores a combustão bem de nicho. Aí vai ser o inverso. Motor a combustão será nicho, as pessoas que ainda mantêm motores a combustão vão pagar altos impostos, vão ter que usar veículos com restrições, enfim. Mas eu estou falando de 50 anos. Então, quem faz hoje uma capacitação para manutenção de veículos elétricos ou motores, enfim, componentes elétricos, vai estar um passo à frente. Então, você vai estar trabalhando no nicho, você vai ter aí um diferencial, porque provavelmente a sua mão de obra vai ser mais cara, o seu mercado vai ser diferenciado, mas também você não vai ter um mercado tão abrangente quanto o mercado de motores a combustão. Então, esse é o mercado hoje que lidera, hoje, as motocicletas no Brasil. Então, o que é certo e o que é... Não é que é duvidoso, mas o que é certo hoje é o mercado de motores a combustão. Isso é o certo. É o pão quentinho. É o que você sabe que você vai trabalhar e você vai ter uma alta demanda. Mas os motores elétricos e os veículos elétricos, eles são uma realidade, mas ainda são um nicho de mercado. Então, aí é uma decisão sua. Mas se você me perguntar se vale a pena fazer o curso do meu querido China, ou a Tony Sun, lá no IBMM, ou qualquer outro lugar que tenha realmente capacitação, que seja gabaritado, que tenha aí o potencial que todos os que aprenderam lá com o professor China, cara, vai, faz esse curso, aprende, agrega conhecimento, e depois que você fizer esse curso, faz o curso de manutenção de veículos elétricos. Você só vai agregar, cara. E uma coisa que ninguém tira de você é conhecimento. E uma coisa que ninguém tira de você. E uma coisa que ninguém tira de você. E uma coisa que ninguém tira de você. Obrigado.